Mais uma instalação SAT HD regional, aqui já colocamos aqui o suporte da antena, já furamos aqui, já parafusamos, deixamos bem acolhadinho para o vento não levar, nem tirar o sinal, já colocamos aqui a antena em cima, aqui já sintonizei aqui no satélite 70W da banda KU, satélite da Embratel, satélite do governo aí da Claro, olha a potência de qualidade aqui, 12.7 dB a 13 dB, ideal para rodar os canais, muito bom né galera, quem gostou aí deixe seu like, compartilhe, um abraço a todos, fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí